Aí Fernando, tu queria saber como é que fazer pra tirar o gicle principal com o carburador num lugar simples, ó. Estou aqui, botou um paninho aqui embaixo pra tirar a gasolina, tirei aqui com a 14. Aqui ó, o paninho chupou a gasolina. Então, ó, tá fora do lugar. Agora é só botar o outro. Só trocar o gicle e tá 100%. Aí eu pego outro porta gicle que eu tenho, com outro número de gicle, bota juntinho, bota aqui de novo. Tiro o paninho cheio de gasolina e aperto. Trocado de credial. E aí, 100%? Aí ó, foi o garoto puxado, agora ele tá embolando um pouquinho. Falta dar um talento nessa regulagem desse acelerador. Mas, eu vou dar uma geral nele, então. Botar aqui a mungueirinha que é pesquisa, né? Aí. 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 É macho a lenta. Tá 100% aí, ó. Também tá ótimo aí. Mais do que isso aí, quando ele esquenta, ele fica acelerado. Mas vamos ver outro negócio aqui. Aqui ó. O ponto, tá vendo? Aí ó. O meio fica bom aí, ó. 7 graus e meio. Entendeu? É onde fica dentro do filé aí, ó. Aqui tô com a pistola de ponto. Olha aqui, ó. Isso aí, ó. Gerando 14 e meio o alternador, 14.2, 14.3, 14.4. A marcha lenta, oscilando. 6.9 é 7.3, 7.4. Essa média aí. A filé. Tô de bola. Filé, né? E aí, galera, beleza? Vou instalar o... Ponta giros. E o medidor do pressionador Pronomac, que eu tenho tirado outra vez. E vou botar pra funcionar agora de novo. Tá? Já tinha um furo aqui embaixo. Eles vão ficar aqui embaixo do painel. Aí eu vou deixar ele no lugar pra depois eu colocar em operação. Tá? Pra dele ligar a afiação e tal. Já tá o chicote passado pro fundo. Vê se amanhã eu consigo fazer isso pra dar pra funcionar aí. Beleza? Depois que eu boto e colocar no lugar, eu volto aí. Mas é, galera. Tá aí, ó. Instalado no lugar. Tá? Aqui o... Pressão de óleo. E o conta giro. Tá? Aí... É... Amanhã... Ó. Flash de rigor. Brincadeira. Aí amanhã eu vou ver se eu termino. Isso aqui. Entendeu? Terminar a instalação. Puxar o positivo, o negativo. E... É... Ligar a iluminação do painel. E conectar os cabos que vão lá pro fundo. Colocar também... A pecinha. Né? O... A cebolinha, né? O solenoide. Do óleo. Que é o velho manual de extensão. Aqui. O solenoide, né? Que vai no lugar do... A cebolinha do óleo lá atrás. Aqui você tem uma que vem... Uma que vai pro óleo. E uma que... Uma que, né? Que vai pro... Pro óleo. E outra que vai pro... Sinal do... Do medidor de pressão. Aí tá aqui. Já no lugar. Operacional. Tudo na caixinha aqui. Depois vou... Botar pra vocês aí. Pra ver... Como é que ficou. Beleza aí? Garage escura. Como sempre. Sem ver porra nenhuma. Mas... Tá valendo. Beleza? Abraça aí, meu povo. Desde qu размinais... Hoje ele... E aí, oi eu... Obrigado.